Fala galera, eu ia mostrar montado já, mas eu preferi montar junto aqui porque é bem interessante, tá? Essa cabine de pintura aqui da Urban, ela vem numa espécie de maletinha, tá? É muito fácil de transportar, é leve e legal isso aqui, ó. Aí, pronto. Você abre aqui, vem com os acessórios aqui dentro pra você poder montar. Ali estão os exaustores. Aqui, ó, ela vem com o filtro, esse filtro aqui é pra filtrar as partículas de pintura, tá? Aqui vem com o durex, eu nem sei se eu posso tirar esse durex agora, acho que sim, né? Só pra transporte. A gente tira. Aqui tem essas presilhazinhas que vão encaixar ali atrás, ó. Pronto, já encaixei ali o filtro. Ela vem com dois encaixes aqui pro tubo de exaustão. Ela vem com esse encaixe aqui. E com esse aqui, eu acho que esse aqui vai atrás da cabine. E esse aqui vai pra janela. E a gente vai encaixar isso daqui no tubo de exaustão, beleza? Eu vou encaixar lá pra gente poder ligar e testar. Já mostro pra vocês ela funcionando. Ela vem com essa plataformazinha aqui giratória. Pra gente botar a peça e trabalhar aqui em cima. Bom, galera, então tá aqui montado, tá? Ali atrás tá o tubo que vai pra janela. Onde vai sair todos os gases, né? Puxar, vai lá pra fora, beleza? Aqui atrás, ó, tem um botãozinho que a gente liga ela. Ó, já liguei. Tá funcionando já, tá? Agora é só a gente começar a pintar pra testar. Outra coisa que eu recebi bem bacana, que é fundamental pra gente que pinta ter. É esse dispenserzinho aqui pra gente limpar o aerógrafo, tá? Ele tem esse suporte aqui pro aerógrafo. Ele vem desmontado, tá? Essas duas partes de metal vêm dentro do pote. Aqui a gente coloca o aerógrafo aqui e vai apertar pra jogar o jato lá pra dentro e ir limpando, né? Seja com solvente ou com água, que vai ficar armazenado aqui dentro. Ele tem filtro, um sistemazinho bem simples aqui de filtragem. Vem um filtro aqui dentro, tá? É só tirar essa tampinha. E já vem dois sobressalentes, que é pro caso de usar solvente. Ele filtra a saída dos gases. Isso é bem legal. Esse daqui é o suporte, tá? Pra gente, quando a gente trabalha com mais de um aerógrafo, isso aqui também é bem legal de ter. E aqui eu tenho espaço pra botar mais aerógrafos, tá? Pronto. Recebi também esse kitzinho de escovas aqui pra limpeza do aerógrafo, tá? A gente quando vai desmontar, fazer a manutenção do aerógrafo, a gente desmonta ali as partes de trás. E faz a limpeza com essas escovinhas, tá? Depois eu faço uma limpeza mostrando como é que isso é feito. E também tem esse engate rápido aqui. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Então aqui, ó. Aqui tá o engate rápido, tá? Eu vou conectar essa peça aqui no filtro. Beleza. Tá conectado. Ele aqui tem essa rosca aqui, que é pra gente trabalhar com a regulagem de pressão, tá? O fluxo de ar. Então você não precisa trabalhar no manômetro. Eu gosto de trabalhar sempre com o uso do manômetro, tá? Pra saber como que eu tô trabalhando. Mas aqui já te adianta. Se você quiser dar uma apertada ou uma afrouxada pra diminuir ou aumentar o fluxo de ar, você faz direto aqui, tá? Aí aqui, ó. Você puxa. Ele já pulou. Ele solta. E é onde a gente vai colocar o encaixe. Beleza. Agora, ó. Maravilha. Foi. E pra trocar, passar pra outro, é só ter essa pecinha aqui no outro. E a gente vai trocando de um aerógrafo pra outro, sem ter que ficar rosqueando aqui. Que vai acabar matando a rosca do filtro, né? Então, é isso aí, galera.